O Boletim de Olho na Cidade hoje parou aqui para fazer uma homenagem a quem trabalha há muitos anos no ramo da gastronomia na cidade. Uma pessoa que tem o carisma, o carinho de todos os moradores e de vários turistas de toda a parte do Brasil que vem para degustar os seus pratos deliciosos. Eu estou falando do restaurante do Alexandre, completou 12 anos no último dia 19, tá gente? E nós estivemos lá. Eu e quem mais? Hum? Quem? Quem, produção? Quem? Quem? Quem, produção? Serginho Total! Ah, Serginho Total! Não perde um, esse aí vai acabar tomando o meu lugar. Um grande abraço aí, Serginho Total. Obrigado pela cobertura lá dos 12 anos do aniversário do restaurante do Alexandre. Olha aí, tá aí o Instagram do Alexandre passando do restaurante. Olha os pratos deliciosos que ele oferece lá. Tem o endereço também, tem a roupa dele aí para vocês entrarem nas redes sociais. E agora, só uma pequena amostra dessa festa maravilhosa que foi os 12 anos do aniversário desse grande mestre, grande chefe, Alexandre Pietro Bon. Meu amigo, que eu mando um abraço, carinho. Muito obrigado pela acolhida. E agora, curtam no Prasma! Beleza! Alegria aqui é total. Aniversário de 12 anos no restaurante do Alexandre, em Arassatiba, Marica. E eu, ao entrar aqui, escutei um som maravilhoso. Eu, o nosso diretor-presidente Odilon Correia, o nosso cinegrafista, e eu vi um som gostoso. Falei, Odilon, que som é aquele? Quando eu cheguei aqui era o Léo. O Léo com a sua banda, essa banda que vem fazendo muito sucesso. E, para a alegria minha, não poderia ser diferente, meu conterrâneo de São Gonçalo. Eu falo sempre, né, nos meus programas de rádio e de televisão, há quase 40 anos, que eu tenho um orgulho muito grande de ser Gonçalhães. A terra de grande e de grandes talentos da música popular brasileira. Estava conversando com o Léo recentemente, e fui o show do Serginho Caetano. É, que eu vi moleque em São Gonçalo. E ele é um cara que tem muitas músicas gravadas com grandes nomes da música popular brasileira. Meu querido amigo, o Taí Veloso, meu parceiro, meu irmão, Chico Roque, Paulinho Rezende. Mas eu estou aqui para falar com o Léo, com essa banda linda. Que eu queria que você falasse aí da sua banda e esse show que você está fazendo hoje aqui, no restaurante do nosso amigo Alexandre. Um prazer exaço. A gente está aqui, né, comemorando 12 anos no restaurante do Alexandre. E foi um presente para mim e para ele, porque a banda, ela chegou aqui em São Gonçalo, de São Gonçalo, chegamos em Maricá e o pessoal abraçou. A gente como um Gonçalense, né, fazendo esse som maravilhoso, você sabe, que você estava ouvindo aí. A galera gostou, se amarrou e, tipo assim, estamos direto aqui em Maricá, São Gonçalo, Rio. Onde chamar, a gente está aqui tocando. E é só para lembrar, Léo, que você está, né, aqui na TV Ondas Play. Do Rio de Janeiro, de Maricá, para 192 países, curtindo esse momento o nosso programa. Poxa, é muito bom, muito bom, eu fico lisonjeado, é maravilhoso, cara, você está aqui, a sua equipe, a galera toda é muito bom para a gente que trabalha com música, a relação, sabe, que é eterna, né, cara. É sempre, sempre correndo atrás, criando espaço nessa mídia que, às vezes, sufoca, né, os pequenos, de uma tal maneira que a gente não se quer se apresentar. Então, ver um veículo de televisão, rádio e mostrar a gente é muito bom, muito bom. E um contato de vocês, né, para show, que vocês vão estar, né, como você está aqui no nosso programa. E o Brasil e um pedaço do mundo estão te assistindo, de repente alguém gostou dessa banda aí, quer fazer um show, como é que faz? Pelo telefone 21-993-45-5607, 21-993-45-5607. Repete o nome da banda. Léo Marcênis e banda. E o Instagram, o Instagram, entra lá no Instagram, a gente dá uma moral no Instagram, Instagram é a vitrine, né, da gente agora. É leomarcênis, tudo junto, arroba, leomarcênis, M-A-R-C-E-N-S. Leomarcênis, tudo junto. Vou fazer um sonzinho rapidinho para você. É, não é isso que eu queria saber, quem que está do outro lado olhando, está achando que você não canta nada. Eu estou contando história aqui, está com violão só para aparecer. Por favor, faz uma dinha ao vivo aí, Léo. Chega de fingir que eu não tenho nada a esconder, agora é para valer. Raja o que houver, não estou nem aqui, não. Não, não estou nem aí, para o que diz, eu quero é ser feliz. E viver para ti, pode me abraçar sem medo. Eita, esse aí é o nosso Léo, aqui diretamente do restaurante do Alexandre. Agora, ele vai cantar para essa galera que está aqui aguardando ele, que a gente vai rodar por aí ainda, hein. E daqui a pouco, quem sabe, eu, o nosso diretor-presidente é o Dilon Correia, aí rodando com a gente aí. E quem sabe, daqui a pouco a gente está voltando aí, valeu? Obrigado, Léo. Obrigado a você, obrigado. Fica com Deus. Tamo junto, sempre. Valeu, galera. Aqui é a nossa segunda casa, cidade. Parabéns, a casa é um espetáculo. Parabéns, Deus abençoe. Restaurante do Alexandre, 12 anos. Parabéns. Restaurante do Alexandre, aqui a gastronomia é de primeira. Eu aprovo. Estou aqui na TV Ondas Play para agradecer, primeiro de tudo, a Deus, aos meus clientes, aos meus funcionários. Hoje aqui, eu completando 12 anos de sobrevivência nesse mundo maravilhoso que é a gastronomia. Então, eu queria só agradecer a todos, aqui na Ondas Play, aqui ó, nós estamos aqui agradecendo a todo restaurante lotado. E só falta vocês deliciar nossos pratos aqui no restaurante do Alexandre. Boa noite pra vocês. Boa noite pra vocês. Parabéns pra vocês. Muito bem, Alexandre. Obrigado. Continue assim com essa sua simpatia, com esse carisma, com esse carinho, com essa gastronomia de primeira. Que nós estaremos juntos aí pra sempre, se Deus quiser. Um abraço a todos. E a gente volta em breve com mais um Boletim de Olho na Cidade. Tchau.